E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é uma das aulas mais importantes aí para quem vai fazer prova da UAB. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a lei de imigração. É uma lei nova agora, 2017, começou a valer em novembro de 2017 e você precisa estar atualizado, porque a prova vai cobrar de você coisas que estão acontecendo aí no Brasil agora. Então presta bastante atenção, anota o que você tiver que anotar e desde já eu vou deixar o recadinho para vocês. Essa aula é a parte 1 sobre a lei da imigração. É uma lei bem extensa, se eu não me engano são 125 artigos, então tem que ler a lei. Se você puder fazer a leitura, se você tiver tempo para fazer a leitura, ótimo, melhor ainda. Mas se você não tiver, assista pelo menos as aulas todas, tá? Não só a primeira parte que é a aula de hoje. Então vamos começar aqui a nossa aula hoje falando dessa lei, que é a lei 13.445 de 2017. E quem são os destinatários dessa lei? Quem são considerados aí os migrantes para essa lei? Então a gente vai ter várias pessoas. Não precisa se desesperar, porque é bem fácil de lembrar o conceito de cada um, mas tem que tá? Então se você acha que você tem um pouco de dificuldade, anota no caderno, faz aqueles quadradinhos, esqueminhas, para ficar fácil de você lembrar no dia da prova. Então vamos lá. O migrante, primeiramente, do modo geral, é aquela pessoa que se desloca do seu estado original, da onde ele é nacional, ou aquela pessoa que não tem nacionalidade nenhuma, e vai para outro país. país. Então, ele vai de modo definitivo ou temporário, não tem problema. A gente não precisa saber exatamente quanto tempo ele vai ficar, mas não é aquele que é o visitante, simplesmente, né? É a pessoa que vai para outro país, com um intuito aí definitivo ou temporário. Então a gente tem essa lei valendo para os imigrantes, emigrantes, visitantes, residente fronteiriço e também para os apátridas. Vamos começar a falar um pouquinho de cada um deles. O imigrante, então, é aquele que sai do seu país, ou aquele apátrida, vamos dizer assim, que tá saindo daquela localidade, que não tem nacionalidade, e vai para um outro país. Então, ele vai estabelecer uma residência temporária ou definitiva aqui no Brasil. Então, ele sai do lugar de onde ele é nacional, ou do lugar onde ele está, se ele for uma apátrida, e vem para o Brasil. Aqui ele vai ser um imigrante. Mas a gente tem também o emigrante. E se você for se confundir com isso, lembra do i, que ele tá indo para outro lugar, ok? E o imigrante é aquele que vai sair daqui. Então, ele vai sair do Brasil e vai se estabelecer em outro país. Pode ser de modo temporário ou definitivo. Então, o imigrante, ele vai sair do Brasil e vai em busca de outro território, de outro país, ok? Tranquilo? O imigrante, ele tá indo, né? Ele tá indo para o Brasil. E o imigrante, ele tá saindo do Brasil. Tranquilo? Então, o visitante, gente, lembra do turista. O visitante é aquela pessoa que vai para visitar. Então, ela vem para o Brasil simplesmente para fazer um negócio, para conhecer, para fazer turismo, para visitar alguma pessoa. Mas ela não vem morar aqui. Ela não quer se estabelecer aqui no nosso território. Então, esse é o visitante. São estadias de curta duração, sem pretensão de estabelecer uma residência. E o residente fronteriço, então? O residente fronteriço é aquela pessoa que vive na fronteira de um país com outro país. Por exemplo, a gente tem a cidade de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai. Então, a pessoa que mora na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, é considerado um residente fronteriço. E o apátrida, gente? O apátrida é bem tranquilo. Lembra do A, que vai ser sem pátria. Então, é aquela pessoa que não tem registro de nacional de nenhum lugar. Seja porque aquele lugar não considera ela como uma pessoa local, seja porque aquele lugar não faz registro, porque aquele lugar não pertence a ninguém. Então, a gente tem a pessoa que não tem nacionalidade. Se você tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais do apátrida, faz uma pesquisa. É muito interessante, porque são coisas que a gente não está acostumado a ver. E tem lá no meu Facebook um link de uma entrevista de um programa que uma apátrida vai contar como é que ela é apátrida, por que ela veio para o Brasil, como que ela foi acolhida no Brasil, o que ela faz aqui. Então, eu sempre tento estar atualizando esse link para os alunos acharem com facilidade. Mas se você não achar, de primeira ali no meu Facebook, pode ir subindo bastante, que uma hora você vai achar. Tá bom? E a lei de imigração, então? Ela substitui ou revoga o estatuto do estrangeiro, que é a lei 6.815 de 1980. O que você acha? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Na TV, no rádio, no jornal? Já tem essa informação? Sim, gente! A resposta para essa pergunta é sim! A lei de imigração, ela revoga o estatuto do estrangeiro. Então, o estatuto do estrangeiro não existe mais, ok? Essa lei de imigração veio para estabelecer novas regras, mudar a forma de pensar aqui do nosso povo brasileiro. E o que foi a coisa mais importante que essa lei de imigração fez? Foi estabelecer o estrangeiro como um sujeito de direitos. Ele tem proteção constitucional. As mesmas garantias que a gente tem, por exemplo, dos direitos fundamentais, lá no nosso artigo 5º da Constituição, o estrangeiro que estiver aqui, ele também vai ter. O que acontecia antes, lá com o estatuto do estrangeiro? O estrangeiro, ele era visto como uma pessoa que era uma ameaça para o patrimônio nacional, para a segurança nacional, para o mercado de trabalho nacional. Então, ele vinha para o Brasil para tomar um lugar do outro. E era preciso que a gente se protegesse dessas pessoas. E a lei de imigração, então, ela veio para quebrar esse paradigma. Ela veio dizer que o estrangeiro também é um sujeito de direito, que ele é uma pessoa humana e merece ser tratado com dignidade. Nunca se esqueçam aí dessa base fundamental dos direitos humanos para nossas aulas. Não só essa, como todas as outras. Então, toda pessoa humana tem dignidade, tem que ser tratada com respeito. E detalhes importantíssimos dessa lei, que se só essa parte ficar gravada na sua mente, se gravar na sua mente esse pedacinho da aula, eu já fico feliz, porque a sua chance de acertar a prova pela sua intuição vai ser bastante grande. Então, lembrando o seguinte, o estatuto do estrangeiro tinha o estrangeiro como uma ameaça ao patrimônio nacional, à segurança nacional, ao mercado de trabalho. E agora, o estrangeiro é visto como sujeito de direitos. Então, foi um avanço na concessão de direitos aos migrantes, visou facilitar a regulamentação do imigrante no Brasil. Por quê? Porque se ele não está regulamentado, não está registrado corretamente aqui, a pessoa pode vir para visitar, estabelecer moradia e a gente nem sabe quem ela é, quantas pessoas assim estão aqui, se elas estão trabalhando, se estão tomando lugar do brasileiro realmente ou não. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas podem ter acesso aos serviços de saúde, ao poder judiciário? Se a gente não sabe quem é ela aqui, se ela não tem um visto correto, como é feita essa regulamentação, então? A gente precisa que essas pessoas estejam regulamentadas para saber como agir, para saber como que vai poder garantir os direitos fundamentais para todo mundo. Então, é muito importante essa regularização. Então, a lei de imigração veio para regularizar a situação do estrangeiro também. Possibilita, então, que o migrante procure trabalho no Brasil, desde que ele comprove que tem ensino superior ou um título equivalente para poder trabalhar aqui no mercado de trabalho brasileiro, de igual para igual. E os princípios, então, da política migratória, gente? Antes de falar dos princípios, eu quero falar aqui ainda, desculpa que eu me esqueci, o seguinte, não tem problema, agora que tem essa nova lei, de você usar a lei, por exemplo, que vai tratar especificamente dos refugiados, dos asilados e qualquer outra lei específica. Essa lei não vem para se impor em cima das outras. Ela só revogou o Estatuto do Estrangeiro mesmo, mas as leis específicas para cada caso podem ser aplicadas normalmente, ok? Então, vamos aqui para os princípios da política migratória, enfim, né? Porque, às vezes, eu vou pensando mais rápido e vou pulando tudo. Me perdoem. Então, se você está com a lei aí, coloca lá no artigo terceiro. Lá no artigo terceiro vai ter um monte de princípios da política migratória. É importante fazer a leitura. Quanto mais informação você tiver, mais chance de você acertar na sua prova. Eu sei que, às vezes, é muita coisa, que não dá para ler tudo de todas as matérias, mas nem que você faça a leitura ali antes de dormir, porque vai ficar no seu inconsciente. Você já viu aquilo alguma vez, soa melhor no dia da prova, quando você lê, parece verdade ou falso, porque você já soube aquilo em algum momento. Aquilo já passou pela sua mente, já é do seu conhecimento. Por mais que você não fique lá fixando, fixando, fixando a matéria o tempo inteiro, tá? Então, se você puder, lê o artigo terceiro lá comigo e volta o vídeo depois. Eu vou falar de alguns princípios importantes que podem cair na sua prova. Primeiro é o princípio da não criminalização da migração. Lembrem que antes, com o Estatuto do Estrangeiro, acho que eu estou falando errado isso, né? O Estatuto do Estrangeiro, então, ele tinha o estrangeiro como uma ameaça. Era como se fosse um crime você ser um estrangeiro aqui no Brasil, porque você vem só para fazer coisa ruim, só para ameaçar quem está aqui. Então, agora, isso acabou. Tem que parar com essa discriminação do estrangeiro aqui no Brasil. Então, a criminalização é proibida agora da migração, ok? Promoção regular e regulamentação dos migrantes. Então, olha só, lembra que eu acabei de falar contigo que é importante fazer a regulamentação de quem está aqui dentro, do que essa pessoa está fazendo aqui, o que ela quer aqui, se ela está trabalhando, quanto tempo ela vai ficar? O Brasil precisa ter essa organização, então. É um princípio da política migratória estabelecer essa regulamentação dos migrantes aqui dentro. E também tem a garantia de reunião familiar. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte, que a pessoa que estabeleceu moradia aqui, uma residência temporária ou definitiva, ela tem direito que os parentes dela consigam o visto para vir visitá-la. Ela tem esse direito de reunião familiar. Pode ser por um tempo maior, um tempo menor, não importa. Mas a pessoa tem que vir para cá de modo regulamentado e ela vai ter direito de entrar aqui, então, porque o familiar dela mora aqui. E as pessoas familiares aí têm que estar próximas, têm que ter convivência, não é porque ela veio para cá que ela nunca mais vai ver a família dela. Então, tem esse direito de reunião familiar. E a acolhida humanitária, gente, o que é isso? O que é essa acolhida humanitária? É a gente acolher as pessoas olhando para elas como sujeito de direitos, como pessoas humanas. Então, olha só, a gente pode ter pessoas aqui para trabalhar, para fazer estágio, para fazer intercâmbio, e é essa acolhida humanitária aí que o Brasil vai fazer com as pessoas do estrangeiro. E essas pessoas, elas têm garantias aqui pela lei da migração, pelo artigo 4º. Então, se você já fez a leitura lá do artigo 3º, vem agora comigo fazer a leitura do artigo 4º, ok? E essas garantias são as mesmas garantias do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, vou falar algumas mais importantes para vocês para ficar guardadinho aí na sua memória. Então, é inviolabilidade à vida, à segurança e à propriedade, lembrem aí que a gente não pode discriminar a pessoa de nenhum jeito. Então, ah, nesse bairro não pode morar porque você é migrante. Ou então, se você é migrante, você merece apanhar na rua. Sabe essas coisas horrorosas que a gente costuma ver no noticiário, que acontecem realmente? Tudo isso é vedado, porque eles têm garantias aqui. Eles têm os mesmos direitos que a gente tem como brasileiro. Então, ele vai ter essa inviolabilidade à vida, à segurança e à propriedade dele. Também vai ter liberdade civil, social e cultural, podendo fazer reuniões aí com fins pacíficos, obviamente. Então, se na sua prova não vier fins pacíficos com motivos de reunião, já desconfie, ok? Amplo acesso à justiça e assistência judiciária gratuita. Gente, pensem o seguinte, aqui como brasileiro, para a gente ter a justiça gratuita no nosso processo, a gente precisa comprovar que a gente não tem condição de pagar as custas do processo e nenhum advogado, por exemplo. Então, a gente pede a justiça gratuita. Isso também vale para o estrangeiro, obviamente. Então, não é que ele vai ter acesso à justiça gratuita de um modo amplo e total, absoluto. Não, ele também precisa comprovar aí esses requisitos. E vai ter o acesso à educação pública da mesma forma que nós brasileiros temos. Isso aí conta com as garantias trazidas lá pelo artigo 4º. Faça a leitura, por favor. E agora, nacionalidade, gente. A lei também traz um pouquinho aí sobre a nacionalidade. Vai falar sobre naturalização de várias formas. Então, se você não lembra o que é nacionalidade, o que é naturalização, pega as outras aulas aqui de Direitos Humanos da Cultive com esse tema e olha o artigo 12 da Constituição Federal para você se achar, ok? Então, vamos começar pela naturalização ordinária. Por que eu trago aqui para vocês naturalização em vermelho? Bem grande, destacado. Porque naturalização, a pessoa não nasce com ela. Ela tem que ser requerida. Então, naturalização tem que ser requerida, ok? Vamos para a naturalização ordinária. Então, a naturalização ordinária, ela tem alguns requisitos para ela acontecer. A pessoa precisa ter capacidade civil. Então, precisa ter maior de 18 anos, né? Precisa ser maior de 18 anos. Tem que ter residência no Brasil por pelo menos 4 anos. Tem que ter... É... Tem que... Perdão. Tem que falar o português. Então, se comunicar na língua portuguesa. Não quer dizer que ela tem que ser fluente, diploma, de que terminou o curso de português. Não quer dizer isso. Mas ela tem que conseguir se comunicar na nossa língua para ser natural do Brasil, né? E a pessoa não pode ter condenação penal, ok? Então, capacidade civil, residência no Brasil por pelo menos 4 anos e falar o português e não ter condenação penal. Esses 4 anos está cheio de asterisco aqui porque tem uma exceção. Então, pode ser reduzido esse prazo de 4 anos para 1 ano. Quando? Se a pessoa tiver um filho brasileiro, tiver um filho que nasce aqui no Brasil. Quando essa pessoa estiver casada com um brasileiro ou com uma brasileira, e aí no ato de requisição da naturalização, a pessoa tem que estar casada. Ela não pode ter sido casada e no ato do pedido de naturalização ela estar separada. Isso não pode, ok? A pessoa tem que ter prestado o serviço relevante para o Brasil ou ter destaque aí em sua capacidade profissional. Pode ser artística ou pode ser científica. Vamos dizer que ela ganhou um prêmio. Então, ela teve aí o seu destaque profissional. Para essas 3 exceções aqui, vale a pena, então, lembrar que é 1 ano só de obrigatoriedade de estar residindo no país. Para as outras pessoas, que não cabem ali na exceção, são no mínimo 4 anos para ter a naturalização ordinária. E a naturalização extraordinária, então? Eu suponho que você esteja anotando tudo no caderno, hein? Porque tem vários tipos de naturalização. Não ache que você vai lembrar de todos, que você dá conta, etc. Anota no seu caderno, que é mais uma forma de você memorizar. Tanto porque você está escrevendo ou porque você está enxergando aquela matéria ali. Então, vamos lá. Naturalização extraordinária. É a partir de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, aqui precisa dos mesmos requisitos lá, gente. Esse aqui tira, tá? Eu vou tirar depois no slide lá para vocês. Capacidade civil. Condenação penal. Não pode ter. E falar o português. Se comunicar em português, ok? Naturalização extraordinária. 15 anos ininterruptos. Naturalização especial, então. Tá lá no artigo 68. Faz a leitura, por favor. Porque é a parte inovatória dessa lei. É a novidade que ela trouxe. Então, pode ser objeto da sua prova. Vamos lá. Naturalização especial. Quando o cônjuge ou companheiro, há mais de 5 anos, for integrante do serviço exterior brasileiro em atividade ou pessoa a serviço do Brasil no exterior. Então, olha só. Eu sou casada com brasileiro. Tá? Mas eu não sou brasileira. E aí, eu sou casada, sou a cônjuge ali dessa pessoa. E estou há mais de 5 anos com essa pessoa, fazendo serviço do Brasil no exterior em atividade. Então, o meu marido está lá trabalhando para o Brasil no exterior e eu estou acompanhando ele por 5 anos. Então, eu posso requerer a minha naturalização especial como brasileira. Ou então, de pessoa a serviço do Brasil no exterior. Olha só. Eu posso ser um integrante do serviço e eu posso estar com uma pessoa que é integrante do serviço. Então, isso daqui é naturalização especial. Esse aqui é a letra B. E pode ser também quando haja ali, ó. Então, ele tenha sido empregado em missão diplomática ou repartição consular no Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Então, aquela pessoa, por exemplo, que está fazendo uma prestação de serviço, ela trabalha dentro da casa do diplomata lá na República Dominicana. Então, essa pessoa, ela é da República Dominicana, mas ela quer ser do Brasil, ela quer vir para o Brasil, ela quer se naturalizar brasileira. E ela tem que ter trabalhado, então, na missão diplomática por mais de 10 anos ininterruptos para requerer essa naturalização especial. A naturalização especial, ela vai seguir os mesmos requisitos da naturalização ordinária, que é capacidade civil, condenação penal, que não pode existir, e falar, se comunicar, no idioma português. Tranquilo? Naturalização provisória. Parece que não acaba nunca, professora. É isso aí, é sempre assim, né? A gente tem que falar com vocês tudo que pode cair na prova. Então, é a criança ou adolescente que vem residir no Brasil antes de completar 10 anos. Olha aqui. Antes de completar 10 anos. Desde que a solicitação seja autorizada pelos representantes, que pode ser o pai, mas se a pessoa não tem o pai, pode ser o avô, etc. Aquela pessoa que seja representante daquele menor. Então, pode ser naturalização provisória concedida para essa pessoa que tem menos de 10 anos e mora aqui no Brasil. Pode-se converter a naturalização provisória em definitiva após 2 anos da maioridade. Então, olha só. A pessoa fez 18 anos, ela tem 2 anos apenas para requerer essa naturalização definitiva. fazer com que a provisória vire definitiva. Isso quer dizer o quê, gente? Que tem que lembrar para a sua prova que são só 2 anos a partir da maioridade. Então, vamos dizer que ela fez 18, ela tem até 20 anos apenas para poder requerer a naturalização definitiva. Tranquilo? E qual que é a competência, então, para o reconhecimento da naturalização? Qual que é o poder responsável? É o legislativo? É o executivo? Ou o judiciário? Quem que faz essa naturalização, gente? Poder executivo. Anota no teu caderno que a sua prova pode vir para te enganar. E aí você vai pensar o quê? Que a naturalização, se ela tem que ser requerida, vai pedir para o juiz e aí o juiz vai conceder. Está errado. Quem concede é o poder executivo. Ele que tem competência para reconhecer a naturalização. Então, o poder executivo está ligado? O reconhecimento da naturalização. Tranquilo? Possibilidade da conversão do nome. É a tradução do nome. Sabe aquela pessoa que tem um nome japonês, por exemplo, e aí ela veio para o Brasil, ela quer ser naturalizada como um brasileiro, mas ninguém aqui consegue falar o nome dela. Ela tem um nome muito difícil. Ninguém consegue pronunciar. Então, ela pode traduzir o nome dela, ver como é que fica no português. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa que chame lá... Ah, agora não me vem nenhum nome japonês. Ela pode vir aqui para cá e ter o nome de João, de Pedro, de Paulo, José, qualquer nome mais normal. Ou então, a tradução literal do nome dessa pessoa para saber como é que fica aqui no Brasil. Para ela ter um nome que as pessoas consigam pronunciar, consigam saber quem ela é. A possibilidade, então, da regulamentação perante a justiça eleitoral, ela se faz após um ano da naturalização. Um ano depois que você já é natural do Brasil, você pode requerer aí os seus direitos políticos e civis. E a perda da nacionalidade, gente? Como que acontece? Artigo 75 da Lei de Migração. Faz a leitura, por favor. Então, tem que ter condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional. Lembra o seguinte, condenação de atividade nociva ao interesse nacional, mas tem que estar o quê? Transitado em julgado. Não pode ser o simples processo ou a sentença ali de primeiro grau que ainda não transitou em julgado. Tranquilo? Pode perder a nacionalidade também quando há risco de geração de situação de apátrida será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade. Olha só, o que isso quer dizer? Se essa pessoa que conseguiu a naturalização brasileira, quando ela perder essa naturalização, ela for se tornar uma apátrida, tem que ser estudado por causa dela. Não vai deixar uma pessoa apátrida por aí, sem nacionalidade, sem registro de lugar nenhum. Então, quando for perder, tem que ser analisado a esse risco de geração de situação de apátrida. Uma vez cessada a causa, pode readquirir a nacionalidade ou ter o ato que a declarou a perda revogado. Então, olha só, você pode perder a sua nacionalidade, mas depois você pode tentar readquirir ela novamente, preenchendo os requisitos que são necessários. ok? Então, vai ser sempre na forma definida pelo órgão competente do poder executivo. Por que do poder executivo? Porque você já sabe que a competência para reconhecer a naturalização vem lá do poder executivo. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho então de visto, que é a terceira parte aí da nossa aula, então. Como que acontece, quais são os vistos de migração? Quais são os vistos que o migrante pode requerer, pode ter, pode ser concedido a ele? Essa coisa de visto permanente que a gente ouve muito falar, não existe mais. Não existe mais essa palavra. Visto permanente, agora com a lei de migração, ok? Por isso que eu já coloquei aqui no material para vocês com um risco. Então, é o documento que garante o ingresso no território nacional. O visto. É o documento que garante o ingresso do migrante no território nacional. E a autoridade responsável pela concessão do visto. Quem é? Bom, se você já fez visto para outro país, eu acredito que você tenha ido numa embaixada, não é verdade? Mas, pode ser que isso aconteça de várias outras formas. Aqui no Brasil, então, para você ter um visto brasileiro, pode ser reconhecido por uma embaixada, por um consulado geral, por consulados e vice-consulados, ou escritórios com representação do Brasil no exterior. Essa capacidade desse escritório poder representar o Brasil no exterior, essa autorização para isso, é dada pelo poder executivo a esse escritório. Então, vamos recapitular. Você pode ter visto de embaixada, de consulado e de escritório de representação do Brasil no exterior. A não concessão do visto, gente, está no artigo 10. é quando a pessoa não cumpre os requisitos a quem comprovadamente ocultar a condição impeditiva de concessão de visto no ingresso no país. Ou seja, a pessoa foi expulsa aqui do nosso território, ela não pode mais entrar. Mas, ela vem para cá, requer o visto e não conta que ela foi expulsa. Ela está escondendo aí uma condição impeditiva. Aí, ela não vai poder ter o visto. Ou, então, quando é um menor de 18 anos desacompanhado sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou da autoridade competente. Então, lembrem aqui, responsáveis legais nem sempre é o pai e a mãe. Pode ser outra pessoa, aquela pessoa que cuida, pode ser o avô, pode ser outra pessoa que não gerou aquela criança, mas a criança foi adotada, enfim. Lembrem que o responsável legal é a pessoa que realmente tem a guarda daquele menor e a autoridade competente. tem que ter aí ou a autorização dos pais, dos responsáveis, de quem for responsável por aquela criança ou então da autoridade competente. E aí, agora eu vou fazendo a leitura de alguns artigos para vocês para ficar fixado. Eu tento o máximo pular essa parte porque eu sei que vocês não gostam, que é chato, que não sei o que. Mas tem que fazer, gente. Tem coisas que não dá para eu simplesmente passar a mão na cabeça de vocês e deixar sem trazer aqui. Então, vamos lá. Artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no país após entrevista individual mediante ato do fundamentado a pessoa que... Então, presta atenção. Quando que a pessoa vai ser impedida de entrar no Brasil? A pessoa que anteriormente expulsa do país enquanto os efeitos da expulsão vigorarem, aquilo que eu acabei de falar com vocês. A pessoa que condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão. Todos esses crimes muito importantes, muito relevantes aqui para nós, né? Que causa aí até uma repulsa quando a gente lê esses nomes. Então, se a pessoa estiver condenada ou respondendo, ela vai ser impedida de entrar aqui no Brasil. A pessoa que condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Então, se a lei brasileira vai mandar ela de volta para aquele país, para que vai conceder um visto para ela entrar aqui? Não precisa, ela já fica impedida de ter o visto. Essa pessoa que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante o organismo internacional. Também vai ser impedida de entrar no Brasil. Pessoa que apresente documento de viagem que não seja válido no Brasil, esteja com o prazo de validade vencido ou esteja com rasuras ou indícios de falsificação. Esses aqui são os mais tranquilinhos de lembrar, né? Então, essas pessoas que estão impedidas aí. Vamos continuar. Pessoa que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido. Pessoa cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com motivo alegado para isenção de visto. Então, olha só. Eu estou indo para estudar, mas eu tenho um visto de turista. Adianta? Não adianta. Eu preciso ter um visto que tenha mais tempo porque o meu curso vai durar um tempo e não vou ter aquela visita curta de pouca duração como é o visto de turista. Então, esquece isso daí. Tem que adequar o seu visto, ó. Visto condizente. Então, a pessoa que não vai entrar, que vai ser proibida de entrar aqui, que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informações falsas por ocasião da solicitação do visto. A pessoa tentou burlar o sistema ali na hora de conseguir o visto. Então, vai ser impedida de entrar no território. A pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos da Constituição Federal. Esse aqui é bem amplo, né, gente? Mas pode ser que caia na sua prova. Então, se a pessoa está praticando atos aí contra os princípios e a norma específica da Constituição Federal, ela vai ser impedida de entrar no território. E o parágrafo único diz o seguinte. Ninguém será impedido de ingressar no Brasil por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Então, isso daqui lembra você do quê? Lá dos direitos humanos. Do princípio da... não... discriminação. Ok? discriminação. Eu ainda não consigo escrever e não... e sabe, falando outra coisa, eu preciso parar e fazer. Então, me perdoa. E existem alguns tipos de visto que estão previstos aí no artigo 12 da lei. O visto pode ser de visita, visto temporário, visto diplomático, oficial ou de cortesia. Vamos ver esses vistos aqui, então, devagarzinho. O visto do visitante está previsto no artigo 13. Vai falar o seguinte. Esse visto vai ser concedido para a pessoa que vem por curto período de tempo aqui. Então, é aquele visto de turista. Mas pode ser também de trabalho. Mas o trabalho tem que ser rapidinho. Tem que ser um negócio rápido. Olha aqui, ó. Para fechar um negócio. Para trânsito. Então, eu tenho um voo que faz escala aqui no Brasil e eu preciso ficar algumas horas aqui. Então, eu tenho 12 horas, por exemplo, para pegar meu outro voo. Eu preciso, para poder estar aqui, ter um visto de trânsito. Pode ser para atividades desportivas ou artísticas. Então, eu vou lá para aquele país, aqui, no caso, no Brasil, que eu sou brasileira. Então, eu sou de outro país agora, no meu exemplo, e venho para o Brasil para fazer uma apresentação artística. Venho dançar um balé aqui. E aí, eu tenho que ter um visto, pelo menos, de visita. Porque esse balé vai ser apresentado dois dias só. É super rápido. A gente vem com a companhia, faz duas apresentações e volta para a nossa cidade do exterior. Então, é um visto de visitante que essa pessoa tem que ter. Essa pessoa que vem como visita, como turista, ela não pode exercer atividade remunerada. Mas isso não quer dizer que ela não possa ganhar dinheiro aqui. Presta atenção. Ela não pode exercer atividade remunerada. Mas, eu posso receber dinheiro do governo para estar aqui. Eu posso ganhar um prêmio de uma instituição. Eu posso ganhar cachê, por exemplo, se eu venho com a minha companhia de balé, eu posso ganhar cachê do meu show. Então, pode ter uma ajuda do governo, pode ganhar cachê, pode ganhar diária, pode ganhar um prêmio em um concurso. Enfim. Mas, ela não pode exercer atividade remunerada. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ganhar dinheiro aqui dentro. Ok? Não pode exercer atividade remunerada. Lembra isso para a sua prova. O visto temporário, gente. Temporário. Vai durar um tempo. Mas, não é tão curto quanto a visita. É um pouquinho maior. Então, tem o intuito aí de estabelecer residência no Brasil por tempo determinado. Então, eu posso trabalhar para uma companhia exterior e vir morar no Brasil por dois anos para finalizar um projeto que eles têm aqui. Então, a pessoa que tenha como finalidade, por exemplo, uma pesquisa, um ensino ou uma extensão acadêmica, um tratamento de saúde, uma acolhida humanitária. Pode ser que no país dessa pessoa eles também façam isso pelos brasileiros. Então, a gente tem o dever de fazer isso com eles aqui. Pode ser para estudar e pode ser para trabalhar. Aí, pode ser várias coisas. Espera aí. Mas, vamos falar aqui dessas que são mais importantes primeiro. Então, quando a pessoa vier fazer uma extensão acadêmica, eu vim fazer uma pós, eu vim fazer um mestrado aqui no Brasil, eu tenho que comprovar a minha titulação anterior. Eu tenho que comprovar, por exemplo, que eu fiz faculdade para eu poder fazer uma pós-graduação. Se eu vim fazer um doutorado, eu tenho que comprovar que eu tenho, pelo menos, o mestrado ou a faculdade, né? Para entrar no programa de doutorado. Quando for tratamento de saúde, a pessoa precisa comprovar que ela tem condições de se bancar, tem uma condição financeira suficiente para a sua própria subsistência aqui no Brasil. Por quê? Não adianta trazer a pessoa para fazer um tratamento aqui se ela não pode se manter aqui. Porque o governo não tem como pagar para outra pessoa. Normalmente, o governo dá conta de matar a fome da nossa própria população, né? Então, como é que vai bancar outra pessoa aqui que veio para fazer um tratamento de saúde? A pessoa tem que conseguir se bancar sozinha. A acolhida humanitária, já conversei com vocês. O estudo, então, a pessoa precisa comprovar a escolaridade que ela tem, o que ela veio fazer aqui. E para trabalho, ela precisa comprovar que existe realmente uma oferta de trabalho ou pelo menos que ela tem uma titulação para poder entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, ela fez um curso superior, ela tem que trazer o diploma desse curso superior ou desse curso técnico. Qualquer coisa parecida para ela poder entrar no mercado de trabalho e realmente competir aqui dentro. E não simplesmente para vir para cá, para se aventurar. Então, aqui, a pessoa pode ter finalidade também para ter um visto temporário de fazer férias-trabalho e aí a pessoa tem que ser maior de 16 anos. Pode ser para a prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social ou científica, tecnológica ou cultural. Reunião familiar, então, a pessoa vem para visitar a família e fica três meses. Então, já não é aquele visto de curta duração, né? Ela fica um tempo maior. Atividades artísticas ou desportivas. E aí, você vai me falar, opa, atividades artísticas ou desportivas estava lá no visto de visita, professora. Agora, repetiu? Repetiu. Porque tem uma ressalva aqui, por prazo determinado. Então, olha só, a pessoa que vem para cá para exercer uma atividade artística ou um esporte com um contrato com prazo determinado. Fiu só? Não é o mesmo lá da apresentação artística, por exemplo, prática de um esporte rapidinho, de visita. Durou uma semana ali o festival. Durou três dias. Não. Aqui a pessoa tem um contrato por prazo determinado. E vamos aí para o nosso último tipo de visto, que é o visto diplomático, oficial e de cortesia. Está previsto no artigo 15 da lei e ele traz exatamente assim, tudo junto. Ok? Então, ele é para uma autoridade ou um funcionário que esteja trabalhando em missão no Brasil ou em que represente um Estado ou uma organização internacional. Qual que é o ponto auge aqui para a sua prova? É uma pessoa de fora que vem para o Brasil porque ela está em missão de outro país. Mas pode ser em missão também de um organismo internacional, de uma organização internacional. Tem que saber essa diferença. Na tua prova pode estar assim, ao visto diplomático, oficial, de cortesia, pode ser concedido apenas para as pessoas que vêm em missão de outro Estado. Não, está errado. É em missão do Estado ou de organização internacional. O visto diplomático e oficial, eles podem ser transformados em autorização de residência. Então, veja que aqui não tem o de cortesia. O visto diplomático e oficial podem ser transformados em autorização de residência. E, excepcionalmente, a autoridade brasileira pode emitir um visto diplomático. Lembram que quem emite o visto são as embaixadas, os consulados e o escritório com representação do Brasil no exterior. Mas, excepcionalmente, esse visto diplomático pode ser expedido por uma autoridade brasileira. Então, pode ser dentro de uma embaixada, um consulado ou com escritório de autorização, com escritório de representação, perdão, do Brasil no exterior, mas com autorização do poder executivo. Ok? Então, excepcionalmente, é uma autoridade que pode emitir somente o visto diplomático. E vamos fazer a leitura mais um pouquinho aqui dos artigos. O artigo 16, o que importa aqui é o parágrafo 1º e 2º. Então, parágrafo 1º. Não se aplica ao titular dos vistos referidos no CAPT, que é o oficial, diplomático e de cortesia, o disposto na legislação trabalhista. Opa! Então, a CLT não vale para essas pessoas aqui. Os vistos diplomáticos e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades. Pode ser, então, estendido para o filho, para a esposa, enfim, todas essas pessoas que estão ali junto e dependem do diplomata, por exemplo, do oficial que esteja trabalhando aqui. Artigo 17, o titular do visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado pelo Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado, disposto e em tratado que contém a cláusula específica pelo assunto. Então, parágrafo 1º. O dependente do titular do visto, o filho, a esposa, o marido, poderá exercer atividade remunerada no Brasil. Olha só, o próprio diplomata não pode, mas o dependente pode exercer atividade remunerada sob amparo da legislação trabalhista. Por quê? A legislação trabalhista não se aplica para quem tem o visto diplomático, quem é o diplomata, enfim, mas para os dependentes se aplica. Desde que seja nacional de país que assegure a reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro por comunicação diplomática. Então, olha só, só vai poder aplicar CLT, por exemplo, na atividade remunerada desse dependente do diplomata se ele for de um país que faça isso por um brasileiro quando o brasileiro estiver lá. Então, precisa ver essa reciprocidade de tratamento. E, por fim, aqui, última coisinha da nossa aula, temos o artigo 18 que vai falar o empregado particular titular de visto de cortesia, que, por exemplo, aquele funcionário que trabalha pro diplomata, somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático oficial ou de cortesia, o qual seja vinculado sob amparo da legislação trabalhista brasileira. Parágrafo único, o titular de visto diplomático oficial ou de cortesia será responsável pela saída de seu empregado do território nacional. Então, olha só, gente, esse funcionário que vem pra cá com visto de cortesia, ele só pode trabalhar pra outra pessoa titular de visto diplomático. Ela não pode trabalhar pra um nacional ou pra uma outra pessoa que tenha outro tipo de visto. E essa pessoa que é o titular do visto diplomático que trouxe esse empregado pra cá, que fez com que ele trabalhasse pra ele aqui dentro do nosso território, essa pessoa, o empregador, é responsável pela saída desta pessoa do território, porque ela não é naturalizada, ela não tem um visto temporário pra poder permanecer aqui dentro, ok? Então, até a parte 2 da nossa aula, lembrando que essa aula foi a parte 1 e não acabo por aqui, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre lei de imigração. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, podem me adicionar no Facebook ou no Instagram como prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e até já! Tchau! 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 Tchau!